E aí galera, tudo bom? Eu vou postar agora o vídeo mais esperado, as pessoas que me pediram muito as medidas para a construção do motorhome. Lógico que as medidas são para uma Fiorino minha, mas vocês vão ver, nós vamos pôr na tela do computador e eu vou mostrar o passo a passo de cada medida e os segredinhos que tem para poder fazer. Aqui está o nosso móvel, nós vamos dar agora a segunda camada de tinta e a gente vai mostrar com o que a gente pintou. Fique conosco! Galera, esse é o nosso projetinho, nossa cama ficou com 1,70m. Então, essa parte, essa e essa, ficou com 1,70m. Nosso colchão ficou com 1,70m. Futuramente, se a gente sentir falta realmente de completar, eu faço uma outra madeirinha aqui e coloco um pedaço do colchão que nós cortamos. Então, vejam que nós compomos a base do móvel em três partes. 1,70m, 1,70m, 1,70m. Olha, essa madeirinha do meio ficou com 31cm. Como é que eu cheguei a isso? Primeiramente, isso é um truque que todo mundo que faz tampa de carro em equipadora para apoptar som, revela que você tem que, primeiramente, fazer uma lateral e a outra e o que faltar no meio, você faz depois. E foi o que nós fizemos. Nós fizemos essa parte. Essa parte medimos aqui para saber com quanto ficaria esse meio. Por que que não dá para fazer um móvel inteiro, gente? Vocês vão ver que aqui onde está meu pé, fica a bomba de combustível. Então, você tem que ter três partes aí. Outra, na hora que eu for remover esse móvel, eu retiro a parte do meio e me sobra espaço para afastar desses cantos onde tem amarração. Ok? Aqui, 1,70m, eu coloquei novamente para vocês fixarem com que tamanho ficou a nossa cama. Nós pegamos duas pranchas de 50cm, que eu já tinha cortado aqui como prateleira. Aqui ficou com 50cm e aqui ficou com 48,5cm. Por que? Porque esse lado é um pouquinho mais protuberante. Eu fui fazendo, fui cortando, vejam que aqui tem bem um alinhamentozinho nessa nervura do veículo. E aqui estão nossas medidas, certo? Aqui ficou com 50cm, aqui ficou com 48,5cm, como havíamos mostrado. Isso aqui é a caixa do pneu, da roda. Ela tem 12cm e essa daqui é diferente dessa. Essa é bem redondinha, essa tem uma protuberância. Mas ela também é diferente aqui. Então, esse espaçozinho aqui ficou com 3cm. Esse espaçozinho aqui ficou com 12cm. Como é que se faz? Você faz um retângulo, gente. E depois você arredonda os cantos. Vai botando a madeira, vai medindo e vai cortando. Ok? Aqui em cima, veja que ficou diferente daqui. Aqui embaixo ficou com a mesma medida. Porque eu senti que aqui precisava tirar 5cm. Ok? Perdão, gente. 5cm não. 5mm para encaixar melhor. Ok? Vocês podem tentar aí fazer com 50cm. Quem vai dar se isso aqui vai ficar bem encaixadinho? Quando você pegar e colocar essa madeira. Ela tem que ser retinha. Ela tem que tanto você botar esse lado e ela caber, como botar esse outro lado virado e ela caber. Então, vamos aqui detalhar um pouquinho mais essa medida. Gente, como eu tenho que fazer essa entrada aqui e essa daqui. Eu coloquei aqui, olha. Daqui, desse espaçozinho aqui. Olha o mouse. Até aqui tem 25,5cm. E daqui até aqui tem 63cm. Eu fiz com o tapete do carro, mas coloquei essa medida caso você não tenha o tapete do seu veículo para fazer. Dá para se colocar a madeira do lado e fazer uma marcação? Dá sim, para se fazer. Na Fiorino, essa minha Fiorino é 2006 o modelo dela. Essa é a característica que vocês têm que fazer para poder botar a amarração. Eu estou indo mais rápido. Quem quiser, para estudar e fazer realmente uma Fiorino, vocês vão dando pausa aí no vídeo que vocês veem a medida bem certinha. Ok? Não colocamos o outro lado, porque eu mostrei a vocês como é que se faz de um lado. E aí você consegue fazer do outro. Pega-se duas pranchas de 50cm. E vai... Aqui ficou com 50cm. E vai moldando ao veículo. Qual é a altura dessa madeira aqui que sobe interna? 36cm. Ok? Aqui nós fizemos de pinos. Essa colunazinha, essa outra e essa da frente. Aqui também tem 36cm. Qual é a altura total do móvel pronto? É esses 36cm. Com essa madeira de baixo e com a tampa que vai vir aqui em cima. A minha madeira é de 15mm. Ou 1,5cm. Então eu tenho 36cm. Mais a parte de baixo que é 1,5cm. Mais a tampa de cima que é 1,5cm. Então meu móvel ficou com a altura total de 39cm. Mais a altura do móvel. Não é perto de espuma, não perto de muita coisa que pode pegar fogo. Então nós fizemos essa caixazinha aqui. E essa madeira, ela tem que vir até aqui atrás. Vejam que eu dei um corte nessa outra madeira daqui para ajudar na amarração. E aqui atrás, eu dei uma sustentação com duas madeirinhas de pinos. Está vendo? Por quê? Porque a gente vai atravessar essa madeira aqui de fora a fora. Para fazer o fecho do baú. Então, ó. Madeirinha de pinos. E atravessou a madeira para ir até lá atrás. Ela tem a mesma medida dessa coluna que vem aqui até aqui atrás. Certo, senhores? Quando você for pôr a madeira. Você tem que botar ela reta. Certo? Essa distância daqui para cá. Tem que ter 40cm. Da mesma forma aqui atrás. Então, essa madeirinha, você vai fazendo os desenhos da caminhonete que precisam serem feitos para ela poder encaixar. E aqui mostramos, gente, a nossa caixa preparada para receber a gaveta. Então, esse espaço de fora a fora. A fora por quê? Porque eu podia botar descontando o compensado. Mas é daqui até aqui. Ficou com 37cm. Aqui também. Nós padronizamos essa caixa. Porque vocês vão ver nos próximos vídeos o que a gente coloca dentro. E nós colocamos. Aqui é a pia de lavar louça. Então, o galão cabe certinho aqui. Assim como o galão que a gente vai utilizar como cuba. A gaveta por dentro tem 31cm daqui até aqui. Daqui até aqui. Ficou o quê? Ficou o espaço de colocar o trilho. Ok? Essa gavetinha é menor. Essa gavetinha é onde vai levar o fogão. Tem 50cm. E essa daqui eu fiz com 65cm. Já tirando a medida de botar dois galões de água aqui. E outro galão cortado que é a nossa cuba. Como eu havia falado, gente, viram? A tampazinha ficou com 40cm. Aqui do outro lado também. Então, essa madeirinha aqui. Quantos centímetros tem? 11,5cm. Essa madeirinha tem 11,5cm. Você vê que aqui, nós demos um rebaixo. Está vendo? Essa outra. Essa é uma tábua de pinto serrada. Ela tem 2cm aqui. Então, a madeira, o compensado que eu boto aqui. Tem 2cm de sustentação do lado e 2cm do outro. Certo? E o baúzinho, quando eu comprei a madeira, eu já mandei cortar onde eles... Onde está? Cortei duas pranchas de 1,70 por 40. Sai 2 reais o corte. Na verdade, nesse dia eu ganhei. E aqui em casa, foi que eu fiz a divisão dessas madeiras, conforme são essas colunas. Aqui, ó. Aqui tem uma. Aqui tem outra. Cortada. Você faz dois cortes. E coloca a dobradeça. Certo? Esse é o projeto, antes da gente cortar as tampas. E agora vocês vão ver o móvel cortado. E a gente já dando a primeira camada de tinta. E que tinta nós usamos. Nós escolhemos cola com xadrez. Essa é uma tinta muito usada para caixa de som. Dá uma textura maravilhosa. Olha só. E impermeabiliza. Essas caixas de som que a gente utiliza aqui, são todas pintadas com elas. Essa caixa tem mais de 10 anos. E foi por isso que escolhemos essa tinta. Essa outra caixa de som, ela leva aquela batida de pedra, que é um emborrachado, né? Mas fica muito pesada. Apesar da tinta ser bem resistente. Tá dando certo, olha. Na primeira mão, já tá ficando bonito. Nossa pintura profissional. Não gosta de pintar com rolo, gosta de pintar com pincel. Mas tem dado certo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí.